E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Dawn of War 2. Hoje a gente vai fazer essa missãozinha aqui que tem o segundo boss mais difícil do jogo, na minha opinião, tá? De novo, boss é um negócio que é meio tarossexual. A gente vai trazer o Vanguardus na Terminator Armor dele, usando esse setup, beleza? Não sei se é o melhor setup pra fazer esse boss, talvez colocar os Assault Cannons seja melhor, tá? Mas é o que a gente vai usar. Titio Tarkus, nessa missão em especial, eu vou trocar a arma de plasma pelo lança-chamas dele. Vocês vão entender no fim da missão o porquê disso, tá bom? Titio Avitus vai vir aqui com o lança-granada, ou lança-míssel, só por causa de ter algum carnifex, mas não é a melhor arma, tá? A melhor arma pra essa missão seria um Heavy Bolter, mas a gente não tá em nenhum nível alto. E Titio Daviantu tá vindo aqui também pra tocar o terror. Eu não recomendo trazer nem o Cyrus nem o Tadius nessa missão, principalmente o Cyrus, tá? O Tadius até que é ok, mas o Cyrus não. Beleza? Então é isso. Vambora, drop. Comandante, nós finalmente temos a localização do Array Astronômico. O Array é poderoso, mas nós não podemos estabelecer um link de comunicação clara com ele. Você tem que chegar no Array e manualmente uploadar seus dados no Tiranid. E é o seguinte, esse boss é opcional, você não é obrigado a fazer ele, tá? Por isso que ele é um dos mais difíceis do jogo. Na minha opinião, é o segundo mais, já falei. Tá? A reward do loot é isso aqui. É um Thunder Hammer. Esse Thunder Hammer, ele é mais referência ao Dawn of War 1 do que uma arma realmente boa, tá? Eu não gosto muito de Thunder Hammer. Eu não vejo a vantagem que ela tem em relação a outras coisas que você pode pôr, tá? Mas, de novo, é preferência. Então, vambora? É, basicamente ele tá descrevendo o jeito que o Eldar luta, tá? Vai fazer o melhor pra ficar longe de você e te matar à distância. Vambora. Esse Array Astronômico mantém uma das chaves para a vitória contra os Tiranids. Com seus dados, podemos encobrir as weaknesses da Hive. Nós temos que segurar o Array. Antes que os outros façam. Vocês estão vendo o que eu tô vendo, eu espero. Essa CG, eu acho, é uma das mais bem feitas do jogo. O Array Astronômico está no norte da sua posição, Commander. Descobrir a zona de Zona, Commander. Beleza. Então, vamos tocar o Terror. Vocês vão ver eu errando o Davi Antulli com o Tarkus a missão inteira. Alguém está procurando orcas. Fique alerta. O Reif está procurando. Como podemos servir? Nós esperamos. Alguém está procurando. Alguém está procurando. Eu vou fazer o Tarkus. No final da minha cena. Eu vou te mostrar o Tarkus. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. A U-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Atenção! Os orcs quando morrem são muito legais e quando você morre eles matando esmagado eu queimado eles... Dá uma dimida muito horrível. Os orcs precisam de esmagado. Atacado inimigo! Clica essa área! Avançam no inimigo, irmãos. Sente o rei do Emperor. Meleiros, nos empolgando. Eu vou usar os alis, porque espero que a Drednaut não morre. Eu tentei tirar ele, mas demorou isso, eu demorei ele, não foi ele, foi eu. É, vamos colocar no melee pra fazer mais dano, Force Commander, assim, usando a tua habilidade que estunda ele também. Ah, eu nem sei muito o que eu posso fazer aqui, porque eles estão todos espalhados e perdidos, né, de todo jeito alguém vai levar porrada que não deve aqui. Tá na hora de usar um medkit? Prova o ataque, concentra o fogo. Formação, irmãos, vá! Sai do... Aí, beleza, deu certo. Eu não lembro se esse sniper era um sniper bom ou não, tá? Vamos, gente, que tal vocês ativarem o gerador que eu pedi pra fazer até quatro cliques atrás? Caramba, cara. Eu tô curioso pra testar uma coisa. Vamos ver. Aí ele pula e pega de qualquer jeito. Devastator. Trouxa, ele tentou pegar o líder. Dá certo, sim. O que foi aquela coisa? Tirânide, definitivamente. Alguma forma de camuflaje. Fique alerta. Eu vou encontrar o local de assiduos. Ali, se você tiver com qualquer esquadrão que tenha soldadinhos, né, vão pôr sub-soldados, ele vai matar um sub-soldado e você vai querer vingança, tá? Mas como a gente deixou o Force Commander na frente, ele tá em Terminator, não tem como ele morrer. Só espero que isso não bugue o último chefe. Ah, tá, a gente não tem stealth. Que é o jeito que eu gosto de jogar o jogo. Então, vamos usar o Ciclone pra aquilo que o Ciclone é bom. Então, vamos usar o Ciclone pra aquilo que o Ciclone é bom. E aí, não tenho mais nada. O Ciclone é bom. Ciclone é bom. Cond gdzie z willetra. E aí? Move French Variant formato! Fique energético! Cold emocionado! No caminho para o Ciclone, a última hora do Ciclone�� é bom! manifestation жизни. Aí eu mando jogar a granada, eles saem exatamente na hora que eu clico, é assim que é bom. O lança-chamas nessa missão em particular é ridiculamente bom, como vocês puderam observar, tá? Porque tudo tá muito amontoado. Alckmin, reposiciona, irmãos. Eu vou encontrar o assalto de Kishama. Módulo de fire. Re-Posiciona, reposiciona. Travelling. Moving to the lance. Make ready, brothers. Weapons ready. Eternally ready. Inferno de fight, now. Target advance. Tectivize fire on the ice. It is not far in time for the war. Ready for battle. Abbie, combat. Destroy that, Yuri. Direct to the wrath and you. Chegou a ser até bonitinho ver os orcs explodindo pro porradão do Drednaut no chão. Isso engordia, o sweep fire da Drednaut com arma automática é muito melhor. Se você acha o uso. Tá, tactical marine. Lênite, avançar nos inimigos, brothers. Orc looters! Orcs. Check on the array, quickly. É que é o seguinte, tá? Vai estar cheinho desse tipo de orc no mapa, tá? Então, toma cuidado para você não mandar suas unidades sozinhas, porque eles vão te emboscar. Resumindo, é isso. Esse caminhozinho de terra aqui não tem nada nele, tá? Você nem precisa ir ali. Sim, é isso. E não é uma olhada. Os orcs estão removendo uma equipe de poder. Você tem que recuperar essa equipe. Nós temos coordenadoras para os orc looters, Commander. Tacto. Reposicionamento. Eu vou encontrar o acidente, K. Eu vou encontrar o acidente, K. Devastador está em um ataque, recebendo o fogo. Eu estou recebendo o fogo. Não está atingindo. Não, 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 não. O local que está o item da Power Cell que a gente precisa pegar é esse Waypoint aqui, tá? Pra quem quiser esquipar porque tá fazendo berato. Sempre é ele, é Fico. O socão que ele dá no chão também danifica o prédio, então não sei se eu tinha que comentar com vocês. Venha, venha. 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 Volha. Venha. 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 Ele não tem o cumprimento. Deve ser com outro dos meios. Os inimigos me sentem o que nos defende. O que será o ataque? Deixe-os nos preocupar, irmãos. O objetivo eliminado! Com o objetivo! Como podemos eliminar esse objetivo? Você pediu para nós? A propósito de segurança! Deixe-os! Alimenta aquele mech do orc! Faça-os, jovens! Coelho! Os inimigos! Eles estão sendo criados! O que? Os inimigos! Os inimigos! Voltem ao Array. Voltem ao Array. Agora vamos voltar ao Array. Vamos, de um jeito rápido que é o Dono Retreat. O Avidus é quem chegará primeiro. Vamos usar ele para ativar o negócio enquanto o resto corre. Aqueça para o Imperor. Mas o legal é ver a Dredenaut correndo. Dá aquela marcha rápida de soldado. Tá, e tem um boss aqui que... Eu não sei se ele vai te ver. Vai, vai te falar. Legal, a fala não muda. Queima, arcaiada, queima. Arde no inferno, seus bosta. O Avitos perdeu um soldado, não tem problema. A gente vai resolver isso aqui com o Drop Pod. Então, vamos lá. Essa missão aqui eu acho uma das missões mais diferentes do jogo. E é uma das mais bem feitas, na minha opinião. Então, esse aqui é o boss. Tá, só pra quem quer ver ele. Deixa eu dar um zoom aqui. Menos um. Esse boss, deixa eu explicar a estratégia dele, porque é difícil de fazer explicando. Ele vai ficar pulando de matinho em matinho. Você tem que destruir todos os matos da área, pra poder matar ele de vez. E é por isso que lança-chamas é fundamental, tá? Esse boss, ele não tem muita vida, mas ele usa essas mecânicas de se esconder, tá vendo? E é por isso que lança-chamas. Dessa vez, eu fui rápido bastante, pra ele não matar ninguém. Ele quase pegou a Avitos, né? Ele está usando essas mecânicas de se esconder, para se esconder. Ele está usando essas mecânicas para se esconderar. E aí? Ele está usando essa mecânicas de se esconder. E aí? E aí? Se você não meter, eu não me engano. Você está usando essa mecânicas de se esconder. E aí? Eu vou pegar essa mecânicas de se esconder. E aí? Eu saio que ele está sendo esconder. Não tem mais defesa como o boss. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Se você der mole, ele vai matar alguém. Como vocês puderam ver. Eu tive que reagir super rápido para não perder o hábitos e quase perder o Tarcos. Por isso que ele é um boss opcional. Nas dificuldades mais difíceis, não deve ser muito difícil de arpar nele. Rosários, esse é o senhor e seu pastor. 100% de fúria. Eu não acho que eu matei tudo não, mas tudo bem. E 16 minutos para essa missão é considerado rápido. Porque não faz o menor sentido, mas tudo bem. Então tá aí. Primeira missão que a gente pega 15 estrelas. E no segundo chefe mais difícil do jogo. Me chupa. Beleza? Vamos lá. E olha que coisinha linda que liberou. O Orbital Bombardment Beacon que é o item mais roubado do jogo. A gente pegou o Ardent Wrath. Muito forte. Essa arma aqui é muito boa para você colocar no... Ou no Force Commander ou no Tadius. Mas o Tadius se beneficia mais dele porque é o seguinte. O leap é aquele pulinho que ele dá quando do nada ele resolve fazer isso automaticamente. E isso dá stun nos alvos, tá certo? E o leap que é o jetpack dele pulando também. Essa arma é bem rara, tá? É muito difícil pegar ela, ok? Porque ela é drop aleatório do jogo. E no nível 20 é quase impossível pegar ela. Esse seal é muito bom, tá? 22% de resistência a dano é fantástico. Isso aqui é melhor do que a armadura. E a gente pegou o Sniper. Que eu não considero um dos melhores snipers do jogo, mas a gente vai usar, tá? Porque é o seguinte. Esse Sniper, apesar dele fazer muito dano, tá? E realmente ele faz... Ele é o Sniper que mais faz dano do jogo até onde eu sei. Ele tem esse reloads less frequently. Aí você vai falar, vanguarde daí. Faz muito dano, um compensa o outro. Certo, errado. Porque é Mark Target. Mark Target é toda vez que ele atira, marca o alvo. Então, dependente da cadência do tiro, ele vai marcar do mesmo jeito. Então, vamos pôr assim. Nem sempre esse aqui é o melhor Sniper, tá? Então, talvez a gente pegue outro melhor e troque depois. Vamos ver. Eu sabia que eu ia conseguir fazer uma missão sensível. Um dia que você recuperou do Arraya Astronômica, nos permitiu encontrar uma dificuldade crítica na Hive Flita. A Hive Flita é controlada por uma única, grande criatura que está no centro da Hive Flita. Se pudermos destruir, o resto da Hive Flita vai esconder. E vai ser um desafio fácil para a nossa própria Hive Flita. Agora temos todos os componentes necessários para montar um grande ataque na Hive Flita, invadindo o Sector. A Litana da Fúria vai chegar no sistema em alguns dias. Então, vamos equipar nossas novas armas e montar um ataque na Hive Flita que guia toda a Hive Flita. Não todas as notícias são boas, porém. Nossos Librarianos sobrevivem dizem que a mente da Hive Flita se tornou consciente de nossa abordagem. É provavelmente derrubar suas forças mais potentes em situações clínicas no subsector. É para você manter o sector até que chegamos. Angelos, fora. Tá, beleza. E aí, a partir de agora, o que vai acontecer é que você vai ter várias missões opcionais, tá certo? Que tem tempo para fazer. E essas missões são infinitas, beleza? Deixa eu mostrar por aqui que é mais fácil, ó. Tá? Essas missões de defesa opcional, isso aqui... Não, essa aqui é a segunda melhor Power-Arma do jogo. Enfim, não importa. Essas missões vão ficar ciclando indefinidamente, tá? É literalmente infinito o ciclo dessas missões. Na hora que você tiver todas as Gears nível 20 do jogo que vem nas missões, elas param de dar recompensa. Beleza? Então, para preparar para o Chaos Rising, o que a gente tem que fazer? O grind disso. São umas 20 missões, mais ou menos. Tá bom? Então, eu vou tentar rushar elas da melhor das minhas habilidades para a gente ir rápido. Tá bom? Beleza? E eu vou tentar gravar tudo. Se eu ver que está ficando uma bosta, eu desencano. Esse daqui é o boss mais difícil do jogo, tá? Essa missão aqui, ok? Que dá essa Power-Armor. A gente vai fazer ele ainda no final do detonado. É a última coisa que eu vou fazer antes de zerar o jogo. Tá bom? E diga-se de passagem, eu não acho essa aqui a melhor Terminator Armored. Eu prefiro muito mais a primeira que você pega a nível 12 do que ela. Mas... Ela é boa, tá? Para o Force Commander, na teoria, a primeira é melhor. Para o Tadius, essa daqui é melhor, tá? Então... A gente vai fazer tudo esses caras. E é o seguinte. O que determina quem que você quer fazer como defesa... Geralmente, se você tiver a opção de fazer uma defesa em Calderies, sempre faz ela para pegar o drop adicional. A gente tem mais um drop aqui. Então, não. A gente não precisa fazer a defesa agora. Tá? Então, o foco deveria ser a gente fazer... Ou um Optional Target. Beleza? De novo, vamos ter que fazer todos eles. ou a gente fazer alguma coisa que tem tempo com 5 dias, que é Target. De todo jeito, tem que ser um Target. Tá bom? Então, vamos ver quem que é aqui para eu me organizar. 21% de Accuracy. Bom, eu acho que a gente achou a Power Armor definitiva para o Avitus, tá? Porque, de novo, a Accuracy é o que mais beneficia ele numa Power Armor. Então, como a gente tem um drop adicional, vamos fazer esse drop de Meridian aqui na próxima. Tá bom? Então, vamos lá. Travel to Meridian. Vou esquipar esses Warps, tá? De agora em diante. E a gente quer fazer esse cara, tá? Death Whisper. Ai, ai. Então, vamos fazer o level up da galera e equipar os itens. Não pode ser usado em Terminator Armor, tá? Faz sentido. Vender você. Eu não vou usar esse carinha, então pode vender ele também. Você não. Os itens novos que você pega, tá? Eles sempre brilham, ok? Acabou a brincadeira do Cyclone Missile porque o Orbital Bombardment Beacon é ridiculamente superior, tá? Não chega nem aos pés. Ah, mas ele só pode usar duas vezes por missão. Relaxa. Onde você atira, ele mata tudo. Tio Tarkus está nível 20, finalmente. Então, vamos pôr Granada Infinita nele, tá? E agora a gente pode usar Mastercraft de Granades como se não houvesse amanhã. A gente tem a opção de colocar ele num Bolter, se quiser. Esse Bolter aqui não é ruim. Tá bom? Ou Plasma. Vamos ver a diferença de dano. 342, 221. Considerando que isso aqui faz dano em veículo e isso aqui não, nem em Heavy Infantry, eu prefiro esse cara. Tá? Aqui. A gente ia usar era você, não era? Isso, é exatamente esse, tá? Essa aqui é a armadura final dele, na minha opinião. Eu acho super bonita essa armadura, o zombrão dele. Tá? Essa armadura é fantástica pra ele, tá? O motivo disso é range de damage resistance. Na hora que você empilha isso com tactical advance, pode tacar ele no aberto que ele vai tancar qualquer coisa que você jogar na direção dele. Beleza? Beleza. É... Quem mais? Tio Avitus. O Tio Avitus já tá no nível máximo. A gente ainda vai pegar a armadura dele. Ahn... Você. É... Mé. Tá? Essa armadura aqui já tá ultrapassada, pode vender ela. Então... Ok, é isso. Tio Tully, nível 19. Então agora a gente vai gastar os dois últimos pontos aqui. No nível 20 ele vai ter Furious Charge, que compensa um pouquinho a lentidão dele. A gente pegou 22% de damage resistance. É fantástico esse item, tá? Pra ele e pro Force Commander. O problema é que o Force Commander, você fica travado a Pole Drop Pod e o Orbital Bombardment, porque é só ele que pode equipar esses itens e ele tem dois drops dele, mesmo que não pudesse. Então se você quiser pôr alguma outra coisa, você tem que tirar o Drop Pod, que eu não recomendo. Isso aqui ajuda muito nos chefes, tá bom? Então o Tio Tully tá com os dois paus na mão, na verdade. Beleza? Tio Cyrus, ele já pode usar. Chegou ao nível 20, beleza? Então vamos pegar a Smoke Charge. Eu odeio esse trete, tá? Toda vez que ele ficar infiltrado ou se revelar, ele dropa uma granada de Smoke, que estuna os inimigos próximos, que é a mesma coisa que o Blind faz, e reduz drasticamente a precisão dos ataques dele. Qual é o problema? Não funciona de maneira confiável, tá? Mas é isso aí que sabe. Você... Eu não gosto muito dessa armadura, sendo bem sincero, tá? Vamos lá. O Sniper, pra vocês terem ideia, é quase o dobro de dano, tá bom? Só que ele dá Reload menos frequente. Esse Reload menos frequente é o dobro de cooldown. Então, na teoria, o dano é o mesmo, tá certo? Aí você tem que ver se você prefere ou não. Eu, honestamente, não gosto muito desse Sniper, mas a gente vai usar ele só pra mostrar. Tá bom? Aí, de novo, é preferência. E, por último, o Tadius, nível 18 ainda. Ei, Tadius, tá ficando pra trás, hein, filhão? Mas ele já pode usar o Ardent Wrath. E, pum, 371 de dano, delícia. E aumentou o Strength dele em 2 pontos. Você pode ir Overcap, tá? Não é porque o máximo é isso. Na hora que você equipar, você pode passar. Você vai ser importante no Chaos Rising, mais ou menos. E essa arma aqui faz com que ele tenha o melhor DPS possível pro personagem dele, tá? Eu gosto muito de fazer o Tadius. Lógico, eu sempre invisto em Tank. Porque também ele não precisa ser um Glass Cannon. Mas chega um ponto em que é melhor você ter dano do que você ter Tank nele, tá? Tem um limite do que é viável fazer. Beleza? E aqui, ó. Vamos trocar você e colocar você pra aumentar o Armor dele pra 72. Beleza? Geralmente, eu uso esses dois Spirit Seals nele. Tá bom? A armadura, geralmente, a gente vai trocar pra alguma outra coisa daqui a pouco. Se eu colocar essa arma, ele é imune à Supressão, que pra ele é bom. Tá? Eu acho que tá na hora da gente fazer o upgrade. Beleza? 90 de armadura, nada mal. Tá? Por mais que eu goste do Honor of Terra, ela já meio que caiu em desuso. A não ser que, de novo, eu faça questão de ter a vida. Mas a regeneração é melhor. Tá? Vamos tirar. Honor of Terra é uma armadura muito boa, mas não, tá? E... Ou a gente pode abandonar totalmente a Health e pôr Damage Resistance nele. Mas não, tá? Eu não acho que o Halberka Faith vai ter uso. Beleza? Por mais que ele seja legal, não, tá? A gente não precisa dessa espada, mas... Esse machado deixa ele aí, apesar dele ser nível 12. Ele, por enquanto, ainda é a única coisa que dá Knockback Resistance pra ele. Tá? Se bem que pra ele, Knockback Resistance não é muito importante. Tá? Tipo, de novo, você quer ter Suppression Resistance. Pra se você precisar correr com ele, você conseguir sem ele ser suprimido. Tá bom? Então, 90. Se você quiser muito mesmo a armadura, dá pra chegar em 150 com ele. Tá? Isso é bem perto do máximo, 124. Que, se você olhar, é quase o que o nosso comandante tem em Terminator Armor. Tá bom? Dá pra passar a armadura do comandante em Terminator Armor sem usar Terminator Armor. Por isso que eu falei que eu não gosto muito de Terminator Armor. 90 de armadura é mais do que você precisa. Tá bom? Pro Tadius, isso aqui é bem próximo do setup ideal dele, na minha opinião. De novo, se você não dá valor pra Supressão e o Armor, você pode tirar e colocar Meltabomb, Granada, Demolition Charge. E aí você é o limite. Tá bom? Então, beleza. É o que eu tinha pra hoje. Missão perfeita. E próximo episódio a gente vai fazer Death Whisper. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.